Alô galera do YouTube, tudo certinho? Olha aí, eu quero avisar que está no ar, né? Você pode curtir aqui no YouTube o horóscopo completo de novembro para todos os signos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Tô precisando da sua força. Já passamos de 110 mil inscritos, perfeito? Vamos então conferir o horóscopo desta semana. Semana de lua cheia, sinal de que as emoções e as sensações estarão mais aguçadas do que nunca. Não queira fazer as coisas sozinha, sozinho, hein? Quanto mais você compartilhar tarefas e ideias, melhores resultados vai obter. E o destaque astral fica por conta de Vênus, o planeta do amor, que nesta quarta, dia 8, entra em escorpião, podendo trazer mistério, mudanças e aumento do apetite sexual. Agora, confira o seu horóscopo. Áries, semana pode ser mais produtiva no trabalho porque sua criatividade estará forte. Astral um tanto tenso em família. Tenha mais paciência, Áries, e jogo de cintura também para não discutir, hein? E o céu do seu amor está iluminado, com romantismo e sensualidade quentíssima. Touro, sua capacidade de convencer as pessoas estará em alta no serviço. Pode surgir oportunidade de ganhar dinheiro extra. A casa e os familiares precisam de mais atenção, viu, Touro? E o céu do seu amor, hein? Está ensolarado. Se está afim de alguém, abra seu coração. Gêmeos, boas notícias nas finanças, gêmeos. Chance de arrumar um segundo emprego para reforçar o seu orçamento. Sua simpatia, sua boa conversa serão seus grandes trunfos esta semana. E tudo azul no céu do seu amor. Romance em harmonia e pode até pintar paixão à primeira vista. Câncer. Reserve um tempo para estudar e aprender mais, Câncer. Em família, evite entrar em atritos. Parcerias de trabalho também estão favorecidas. Céu do seu amor bem limpinho, hein? Encontros descontraídos podem trazer novidades gostosas. Ô, Leão! Nesta semana, Leão, é melhor guardar segredos sobre seus planos e projetos. Assuntos de família terão prioridade para você. Nuvens pesadas no céu do seu amor, hein? Você estará mais exigente. E cuidado para não extrapolar na franqueza. E, Virgem, terá que abrir o olho com certas pessoas que querem puxar seu tapete, Virgem. Pode fazer parcerias importantes. Estável o céu do seu amor. Romance, você vai querer mais carinho, mais companheirismo e diálogo. E, se está só, pode atrair quem deseja. Valeu! Está com Libra, né? A semana será produtiva no trabalho, pois você vai saber mostrar as suas qualidades. Isso é muito importante, né? Pode ter dissabor em acordos financeiros, inclusive com pessoa conhecida, viu, Libra? Muito bonito o céu do seu amor, hein? Tudo bem no romance e novas paqueras podem pintar. Escorpião, trocar ideias com outras pessoas só vai enriquecer os seus conhecimentos. Força e determinação para enfrentar qualquer parada, viu, Escorpião? Sua ambição está em destaque. O céu do seu amor não está muito firme, não. Mesmo assim, pode se envolver com alguém do trabalho. Sagitário, olha, Sagitário, você pode ajudar alguém a resolver um problema financeiro, mas cuidado lá com decisão precipitada, hein? Vai mostrar mais interesse e mais curiosidade no trabalho. Bem estrelado o céu do seu amor. Reforce a confiança com o seu bem. E quem está só pode se interessar por alguém influente. Capricórnio, amigos terão papel de destaque em sua vida nesta semana. E você pode se unir a alguém para conquistar algo importante. Fuja de negócios arriscados, Capricórnio. Alguns relâmpagos no céu do seu amor. Fuja da mesmice e explore mais o seu poder de sedução. Aquário, os astros garantem proteção para atingir suas metas e vitória importante no serviço. Pode ter boas ideias para aumentar os seus ganhos, hein? Tudo tranquilo no céu do seu amor. Bom astral para fortalecer a relação ou para investir na conquista. E finalmente, peixes. Seu entusiasmo vai contagiar os colegas e tudo vai fluir melhor. Com sua saúde, tente se livrar de hábitos prejudiciais. E o céu do seu amor? Está firme. É uma boa semana para iniciar relacionamento. Na vida 2, dê mais apoio à pessoa amada. Valeu, valeu, pessoal. Obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha uma semana muito gostosa de alto astral, tá? E domingo que vem estaremos aqui, se Deus quiser.